o pessoal basicamente dentro do rio ali quase mensageiro da pai é alto cara o tamanho dessa lagoa a cachoeirinha é alta mesmo ah é agora que eu lembrei ah os bicudos ali embaixo agora que eu lembrei cara pra você chegar ali naquela passarela você tem que vir lá por trás já ou você dá a volta lá por trás é grande não era um desses que você tinha não era ganso era esses daí era esse aqui esse bicho aí é ganso não pata é diferente desliza mesmo né cara uma pata por meio é engraçado bicho é não gasta energia não tem muita, 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 muita uns cortes bons parece um gramado um gramado líquido espera que não caia na nossa vez isso seria interditado mas tinha gente lá tinha gente lá então não tá interditado não tem muito roubo aqui não velho cara tem, tem, certeza que tem tem gente no túnel lá pô não tem nada interditado lá não parece mesmo né ali tá na qualquer hora olha isso aqui olha pra ver se desprender qualquer chuva agora eu quero ver agora eu quero ver a boa pra se sair escuro vamos ver como que é o ângulo é aquele ângulo reganhado lá tem como você mudar um pouco a configuração do ângulo né mas ela foi feita pra pegar aquele ângulo abrangente mesmo né não, mas é tão interditado porque acabou a ponte ali na frente tá merda não dá pra ver eu tô tentando chegar perto não dá pra ver porra nenhuma